Você precisa se esforçar mais, você fala que faz parte do 1%, mas tudo que você faz é jogar videogame e assistir vídeos motivacionais. Há pessoas que treinam todos os dias, que estudam todos os dias e ainda não acreditam que estão fazendo o suficiente. Pare de ir dormir às 3 da manhã vendo TikTok, comece hoje e conserte todos, os seus vícios ou o sucesso nunca virá, não espere ele chegar até você.